Pará 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 você Eu não vi Violo Violo vi Violo E esse, esse, esse É sempre ativo Cezé, Cezé Esse, 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 esse É sempre ativo Cezé, Cezé Porque, porque, para, animar a festa Seu batia, para, animar a festa Antes do dia, verdadeiro Samba, 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 samba Samba, 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 rei, bonito Que viola que eu quero ver Aí tem uma festa criou um rei com alegria Bota a tristeza pra correr Peça pronta pra tocar que todos nós dançamos Com você Mistura bumbum, violino, paneiro, fúmica Não vou me cansar, guitarra, violão E salta de pano pra gente ver Que nós queremos aprender com você Com você Com você Com você Com você Com você Com todo o rei Com todo o rei Com todo o rei Esse, 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 esse É sempre tímido certo, certo, certo Esse, 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 esse É sempre tímido certo Por quê, por quê? Para Animar a festa Só que você Com todo o rei Que você Com todo o rei 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 Com todo o rei